Parece que vai ter um agora, o Revival, né? O Cadu tava falando que ele vai agora na semana que vem pra assistir o Revival. Eu quero assistir, eu quero ver o outro. Que tá todas, McLaren F1 lá, Ferrari, F40, F50, tudo. E eu chegar do lado, poder botar a mão. Quando a gente falou com o Dudu, foi bizarro que ele tava lá com o pai dele e ele falou que ele nunca tinha dirigido um F1. E aí os caras queriam, ele queria subir lá o Goodwood. Ele falou, se eu quisesse, dava pra eu ter subido o Goodwood com o F1. Só que aí ia ter que ser muitas escondidas. Eu ia ter que colocar o macacão do meu pai, meter o capacete, pular pra dentro do carro e andar se passando pelo meu pai. Aí ele falou, puta, não, não rolou e tal. Mas ele subiu lá. Ele subiu com outro carro lá. Com uma Urus, que foi uma Urus. Ele falou, foi de Urus. Ele subiu o Goodwood com outro carro. Mas óbvio, não se compara, óbvio. Mas ele falou que foi muito louco. Mas eu acho que é muito mais sensação do que tá acontecendo do que o carro que tá. Ah, sim. Se eu fosse subir de patinete elétrico, eu ia subir feliz, velho. Nossa, eu fiquei, mano, assustado com aquela desgraça daquele carro elétrico. Aquela porcaria rápida, mano. É assustador, né?